Música Há mais estrelas no céu do que grão de areia nas praias do mundo Todo romance começa bem, tem um problema Então esse romance dos mamíferos foi assim Ele aconteceu do sorriso a porrada Os dois egos mais incríveis lá, qual quebrava? Bom dizer que eu tô sonhando Viver de música aqui, ninguém, melhor viver de barra Mas os jardins do paraíso Ele muda o curso da viagem Tudo é prêmio de ofertas E o medo é a mensagem No ar, no lar Mas pra sentir melhor é feito Agora agite antes de usar Música Amém.